Montagem da forma Uma lateral de cá O Ney já sabe o que? A posição aí para pregar o prego Ele abre de um lado, abre de um outro Mas se estiver muito fechado, vou metendo o prego Eu falo para ele abre mais um pouquinho Ele já enxerga O cara quando trabalha já tem experiência E o bom é que ele não reclama Ele trabalha Pega aí Faz as coisas e não fica reclamando não Vai lá e faz De vez em quando o Leandro Diz que tem que alisar ele Vai Mas só para almoçar Da quanto? Ele está tirando os pregos Montagem do outro lado Colocando o mato correto lá Vendo aqui ó Está ajustando aqui ó Enche aqui certinho do lado e do outro De acordo com que ele vai bater no prego Ele só vai ajustando Vejam Abre só um pouquinho Abre só um pouquinho Tá vendo como é uma forma com esse rio? Que é justamente esse recorte que a gente fez com a mangueira que passava aí, ó. Pegando a forma desse pilar foi tirado, colocado ali, ó. E aí subindo a forma dele agora pra montar. Aqui, ó. É a mesma forma daqui. Esse de baixo. Mesma forma daqui de cima. Colocando a forma lá, ó. Já foi cortada. Já tava certinho. A gente tá acompanhando aí. Já. Desde lá de baixo, ó. Pescado. Esse pilar. É a mesma seção desse. E a mesma seção desse. E aí. Agora deixa eu fechar aqui. Deixa eu finalizar. Com a forma. O cachote dele que é... É esse dali, ó. Esse dali não. É esse daqui, na verdade, ó. Esse dali de baixo. Aqui ó. Tá gelado. Esse pilar ali, ó. Subindo na forma dele. Vamos lá. Olha aí, subiu. Terminou de subir as formas ali, agora é só montar. Vou mostrar um detalhe para os senhores. Esse pilar tem a mesma seção desse de cima, que continua. E a mesma seção daquele lá que a gente está montando. É a mesma forma. Então, estão montando lá, fechando a forma. Olha lá. Fechando a forma agora. Aí, ó. Engenheiro de casa, Diogo Souza, estamos aqui na obra. Montando o último caixote aqui para fechar a forma do pilar ali, ó. As formas que a gente subiu, nem subiu, mas lá ando aí, ó. Fechando ali o caixote para colocar ali, ó. Dentro do pilar. Só os céus aí, ó. Aí, ó. Fechando aqui a forma. Detalhe aqui nessa forma. Tá vendo que ela está trincada? Está trincada, mas ela não vai abrir porque coloca gravata nela travando. Quer uma gravata aí para pôr também, ô Ney? Abre mais um pouquinho para mim, Ney. Ei, 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 abriu o fogo. O moleque, não botar o prego, pode falar. Ó. Isso é normal, não. Aqui, ó. Está pedindo aqui para abrir a madeira, um pouquinho para colocar a forma, o prego no lugar. Aí, agora ele chega ali, ó. Encaixa o caixote no lugar. Abraçando ali a ferragem do pilar. E aí, ó. O que está aí? Não ajudei? E aí, finalizou, colocou o caixote aí, ó. Todos os pilares da obra Finalizada a colocação dos cachorros E agora só alinhar o prumo das formas